A fé pode ser rejuvenescedora e a ciência já sabe que as orações protegem a saúde, como essa que eu vou ensinar aqui para você. Como médico cardiologista, cardiogeriata há quase 50 anos, eu estudo esse assunto há muito tempo e posso afirmar, baseado em estudos científicos, que a oração tem um poder para prevenir, tratar e até recuperar a saúde física e psíquica. A oração é uma forma de comunicação com o divino, mas também tem uma influência anti-inflamatória, com efeitos no equilíbrio do sistema nervoso, contribuindo para melhorar a pressão e a circulação sanguínea. Não à toa, quando os pesquisadores investigam as populações mais longevas e saudáveis do planeta, que moram nas chamadas blusones, sempre ressaltam como eles são praticantes de alguma forma de espiritualidade. No caso específico dos maiores de 65 anos, o exercício da espiritualidade, falando aqui especificamente da oração e da reza do terço, pode auxiliar na melhoria do humor, na disposição, além de reduzir o risco de doenças cardiovasculares, o que pode aumentar a longevidade e rejuvenescer as células. Por isso, se você está procurando uma maneira de melhorar a sua saúde, qualidade de vida, recomendo que você experimente criar esse hábito de olhar para a fé como um instrumento de saúde. Aos meus pacientes e alunos do Rejuvenesça, esse é um compromisso que estabelecemos juntos, independente da crença. Aos cristãos católicos, como eu, antes de tomar o seu próximo remédio, eu ensino a seguinte oração. Senhor, ofereço este medicamento para que ele seja seu instrumento no tratamento dessa minha doença. Peço ainda que esse remédio não me faça nenhum efeito colateral e que também ilumine a mão do meu médico. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de compartilhar esse conteúdo com seus amigos e familiares que não sabem ainda o poder da oração.